O laudo mostra seguidas pancadas na região de trás da cabeça e eu não estou aqui a contar cromossomos ou a contar fragmentos de massa encefálica. E o lobão no meio disso. Num grupo de esquerda, de guerrineiros, eu não entendo muito bem os termos, mas acho que não é isso. Uma coisa que o João Comoli diz é que o documentário não tem obrigação nenhuma de educar, de ser didático. O conhecimento do documentário se dá muito através da transformação, da transformação das pessoas que participam do filme, e a gente vê isso, uma transformação muito forte nessas pessoas que participam do seu filme. na transformação do espectador. Para mim, por exemplo, foi muito difícil me colocar no lugar da Sandra, da defensora de morte, do Pena de Morte. E eu queria saber como é que você, para a gente começar a discussão, como é que você se transformou com esse filme? Bom, esse filme, ele me transforma o tempo inteiro, na verdade. Há muito tempo que ele vem me transformando. Comecei a escrever o Orestes em 2010, fruto de uma inquietação muito pessoal, porque me incomodava muito saber que eu vivia num país que a história nos é sonegada o tempo inteiro, a verdade histórica, nesse sentido mais específico. Hoje eu vi também aqui no debate uma fala sobre novas formas de representação, de ação política. A impressão que eu tinha é que a gente caminhava para um período pré-democracia ateniense, em que a justiça é menor do que o justiçamento. Eu tinha uma impressão de que a gente tem uma gana de justiçamento muito maior do que um desejo de justiça de fato. A gente estava até dois anos atrás, até 2014, debruçado na Comissão Nacional da Verdade. Hoje ainda tem uma série de comissões municipais, setoriais, sindicais, de universidades, ainda se dedicando a descobrir e revelar a verdade desse período. E a gente já está vivendo, ao mesmo tempo, um outro processo que é de uma construção de censura, de repressão, de abafamento das narrativas alternativas. Então, esse processo de cegueira faz parte desse processo de sonegação da verdade. Então, no final das contas, nós temos instituições que não têm o menor compromisso com a verdade. E sem esse tipo de compromisso, não tem democracia possível. Compreende? Porque não há confiança no sistema de justiça, não há confiança possível no sistema político. Não existe como a gente construir uma democracia sem que haja um mínimo compromisso com a verdade. Obrigado. Obrigado.